Prepara a mala porque chegou a hora que Deus vai te tirar, te arrancar deste lugar aí, aleluia, glória a Deus Sim, o Senhor manda dizer pra você que Ele vai te tirar desse lugar de humilhação Deus vai te tirar desse lugar de vergonha, desse cenário, sabe, aleluia, glória a Deus Que você não vê nada, que você se encontra num vale de Lodebá, numa terra de Lodebá, de esquecimento, de tristeza Que você só vê sofrimento, só vê luta, nada muda, nada acontece, nada flui em teu favor E você não está nem mais suportando mais o quadro que você está vivendo Você tem falado pra Deus, Senhor, tende misericórdia de mim, Pai, olha para mim, aleluia, glória a Deus Olha que eu estou passando aqui neste lugar, olha que eu estou enfrentando, neste lugar de vergonha Você tem falado isso pra Deus e o Senhor manda dizer pra você, filha, filho, eu estou te vendo e te contemplando E as mãos poderosas de Deus vai te levantar e vai te arrancar de uma vez por todas deste lugar de sofrimento Vai te arrancar de uma vez por todas deste lugar de humilhação, de zombaria, sabe Porque a zombaria tem sido grande contra a tua vida, sabe, os teus inimigos tem zombado Tem feito reunião pra rir de você, aleluia, tem feito reunião pra zombar de você Da tua história, da tua situação, no meio da tua vizinhança Os teus vizinhos te caluniando, te criticando, aleluia, sabe, te perseguindo Você tem sido vítima de perseguição, sem causa alguma Mas, aleluia, glória a Deus, o Senhor manda dizer é tempo de honra na tua vida É tempo de honra na tua história, filho, aleluia As mãos poderosas de Deus estão estendidas sobre a tua vida para te abençoar, para te honrar E esses mesmos que estão te perseguindo, esses mesmos que estão te caluniando, te afrontando, te jogando pedra Vão ter que ver, aleluia, com os olhos deles, Deus te honrando Deus te tirando deste lugar, não vão entender nada Vão falar como é que ele conseguiu, como é que ela conseguiu Ele estava caído, ela estava caída por baixo Aleluia, glória a Deus, mas eles vão entender que foi Deus que te honrou Deus manda dizer, prepara, amala Porque Deus está chegando aí pra honrar você E vai ser de uma forma gloriosa, é, aleluia Vai ser de uma forma grande, vai ser extraordinária, sobrenatural Você vai ficar surpreendida Você vai ficar surpreendido, você vai ficar impactado com o que o teu Deus fará na sua vida Deus manda dizer, filho, aleluia, glória a Deus Filho, eu já estou preparando o cenário da tua honra, da tua exaltação Já está tudo preparado, porque ora, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram ainda Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam Para aqueles que nele esperam E você tem confiado, você tem o amado, você tem esperado em Deus E você não vai sair decepcionado, você não vai sair desamparado Deus chega hoje pra colocar um ponto final É, aleluia, é um ponto final, aleluia, glória a Deus Nessa humilhação Deus chega hoje pra colocar um ponto final nessas afrontas E vão ficar confundidos Vão ficar, aleluia, glória a Deus, envergonhados E vão ver as mãos poderosas de Deus agindo por você Olha, a palavra de Deus nos diz Na passagem sobre Mefibossete Um homem excluído pela sociedade Muitos riam dele, humilhado Desamparado, jogaram na terra de Lodebar O que é a terra de Lodebar, missionário Mateus? A terra de sofrimento, de humilhação, de esquecimento Ficou lá Mefibossete jogado Aleluia, glória a Deus Excluído pela sociedade Mas um dia Deus olhou pra ele E mandou o rei passar naquele lugar Pra arrancar Mefibossete Daquele lugar de humilhação E Mefibossete se assentou no meio do príncipe No meio dos grandes Ei, se prepare Porque assim o teu Deus vai fazer contigo Deus vai mandar a carruagem passar no teu endereço Deus se lembrou de ti Ele nunca se esqueceu E Deus manda dizer É tempo de promessa cumprida Vai passar no teu endereço com a providência Vai passar no teu endereço com a honra Vai mandar chamar pelo teu nome Deus vai te honrar de uma forma gloriosa Grandiosa E muitos vão ficar espantados Com o que Deus fará contigo Tu vai se assentar No meio dos grandes Sim Tu vai se assentar no meio dos príncipes Aleluia, glória a Deus Deus vai confundir os grandes Deus vai confundir aqueles que se acham grandes demais Que tá te maltratando Te pisando Te humilhando Achando que é melhor do que você Mas Deus manda dizer Ei, é tempo de honraria na tua vida E eu vou confundir os grandes por amor a você Chegou o tempo Que Deus vai dar uma virada na tua vida Vai fazer tudo novo Vai fazer tudo diferente Uma nova página Deus está escrevendo pra você É tempo de você cantar Hino de Vitória E tu vai se alegrar Porque Deus vai te colocar Aleluia, glória a Deus Num lugar de honra E muitos verão Escreva aqui embaixo Eu creio que Deus me coloca Num lugar de honra E muitos verão Deus me levantando Aleluia, amém? Compartilhe, queridos, esse vídeo com mais alguém Deixa o like Ativa o sininho de notificação Você que for novo por aqui Se inscreva no canal Para receber novos vídeos Deus abençoe E até o próximo vídeo